Continuando aqui, pessoal, a pera. Peguei agora o verde musgo, né? E vou fazer bem a lateral aqui dessas duas aqui, né? Pra dar essa divisória um pouquinho mais escura. Aqui assim, ó. Aí eu já vou entrar com... Deixa eu pegar aqui esse amarelo aqui, clarinho. Já vou fazer aqui esse degradê aqui. Aqui. Aí. Posso fazer uma de uma cor, um pouquinho mais com aspecto de madura, né? E também posso fazer a outra mais verdinha. Pegar o verdinho aqui. Esse aqui é o verde pistache. E daí vamos dar continuidade nesse aqui. O tecido escuro, ele requer, às vezes, que você passe duas vezes... Duas vezes, alguns cantos, a tinta a mais. Se for uma tinta muito clara, né? Como a pera, ela pode ficar nesse sobretom, aí até não precisa. Mas se fosse um outro, outra pintura, aí, provavelmente, você tem que colocar uma cor mais forte ou que sobressai melhor a tinta. E aí Tchau.